Olá, mais um Repórter TVC começando quarta-feira, 15 de julho. O governador Camilo Santana anunciou que aulas presenciais nas escolas, bem como a abertura de bares, cinemas e academias, estão fora da quarta fase do plano de retomada da economia do estado do Ceará, que será iniciada a partir da próxima semana. A medida também inclui a não realização de shows e espetáculos. A análise final será divulgada até o fim desta semana, após reunião com o Comitê de Saúde. Se os indicadores de Fortaleza, Fortaleza está na fase 3, as outras regiões estão na fase 2, fase 1 e ainda tem regiões na fase de transição, mas se os indicadores de Fortaleza continuarem da forma que estão hoje, os números caindo, a procura assistencial também para a Covid diminuindo. Então, Fortaleza entrará na quarta fase, mas isso será só decidido ao final da semana pelo Comitê. Porém, já há uma decisão do Comitê de que algumas atividades que estão previstas na fase 4, não serão mais contempladas a partir de segunda-feira, principalmente as aulas presenciais, não entrarão nessa quarta fase, haverá algumas restrições, repito, como aulas presenciais nas escolas, bares, abertura de bares, shows, festas, eventos, também estarão fora dessa atividade, como também cinemas e academias. Então, são cinco atividades que estarão fora dessa quarta fase. Mais de 20 pessoas foram emorce e praticaram uma boa ação após 30 dias da cura da Covid-19. Nada melhor do que poder ajudar quem ainda está enfrentando essa batalha. A Companhia Siderúrgica do PCI, a CSP, resolveu levar seus funcionários para cultivar a esperança e praticar a solidariedade através da doação de plasma covalescente. Eu resolvi doar para poder ajudar outras pessoas que estão enfrentando essa doença. E é um procedimento simples, indolor, e eu quero falar para aquelas pessoas que ainda têm dúvida sobre esse procedimento, que é um procedimento muito básico, não dói, é rápido. E o Proco Fortaleza lança hoje uma plataforma digital para o agendamento dos atendimentos presenciais. Os consumidores residentes da capital só serão atendidos nas unidades do órgão por hora marcada. Veja como será o serviço. O consumidor pode acessar o portal, que é o www.fortaleza.ce.gov.br, no campo defesa do consumidor. Nesse canal, o consumidor pode agendar o seu atendimento presencial com o dia e horário marcados. Então, com toda a segurança, até para que possa ser evitada a disseminação do novo coronavírus e também com toda a segurança, a saúde dos consumidores. O consumidor não só pode agendar o atendimento aqui na sede, mas também nos núcleos das regionais 4, 5 e 6 e, posteriormente, nos núcleos dos Vaptibus, Messejanta e André Bezerra. E é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente volta a se encontrar. Até mais! Tchau! Tchau!